O que sabe que o Dani é querido e chato? Se acha queridão, se acha seridão Tudo tem que orar, vamos orar Tudo tem que jejuar, para jejuar Tudo tem que perguntar para o pastor Ah, Dani, tu é muito chato, Dani, pois é Mas é Dani que entra a corvo a vivo Sai vivo, tem poder de Deus Tem que ser um Até agora eu não pedi para ninguém, né, Glória? Eu estou com um ano de crédito Porque eu sei que o que tem postalismo, isso é normal Eu estou com um ano de crédito Aleluia Aleluia Eu não, e sempre vim com os homens Mas eu não chamo o Gabriel para aconselhá-lo E Gabriel, ela está protegendo E tem gente para te proteger, para te juntar, né? Daniel ia confrontar o rei Não mexe nisso, não mexe homem, não mexe Um lá em cima, tentou roubar a glória Foi lançado de lá Outro lá no jardim, tentou roubar a glória Foi lançado de lá Milhote, tentou roubar a glória Ele atrapalhou com a construção Olha, abuso, tentou roubar a glória Virou bicho Deus jazal, tentou os azuis Dois jazal, tentou roubar a glória Deus fez pular pra ele Parir por outro Ah, mas pra que que eu vou vir Essa gente de mim que eu não confunda Eu quero, não quero mensagem Eu quero massagem Eu quero o povo dizendo Que eu sou bom, que eu sou estrela Que eu sou bonitinha Não, 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 não Não, 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 não